O Luís Carabelo está pronto e vais falar daí? Luís está a preparar uma tese de doutoramento sob a minha orientação e a orientação do professor David Atunos da Escola de Bioteca e Cinema, dedicada ao tema da narração oral e chamou-lhe, na narração oral, uma prática renovada. Queres ficar em pé? Sentado era melhor, cansava. Vem-me se ficar sentado, não é? Queres vir para aqui? Não, não, aqui vem-me melhor. O Luís é um contador, além de estar professor, então sente-se bem neste... Sim. Como a Ana disse, o título do meu projeto de doutoramento chama-se Narração Oral. Esta primeira parte está certa que terá este nome. O que vem depois, ainda não sei. Uma prática renovada, eu já não penso da mesma maneira quando pus o projeto, portanto, provavelmente mudará de nome, entretanto. E eu começava por dizer que o meu projeto começou agora, oficialmente, o meu programa começou dia 1 de abril, o dia das mentiras, que calha bem para algo sobre contadores de histórias. E, portanto, eu estou mesmo no começo, o que eu venho apresentar é, de fato, o meu projeto, o meu plano para os meus próximos 2, 3, 4 anos. A Narração Oral já é uma coisa que levanta muito assunto, muita poeira. Nós entendemos em Portugal, temos estado a entender em Portugal, e temos chamado Narração Oral, na fileira do que chamam os espanhóis, do que têm chamado os espanhóis e também muitos países da América Latina. Ou seja, chamamos Narração Oral a esta prática que, consensualmente, aqueles que olham para isto agora, dizem que surgiu ou ressurgiu, é questionável, nos anos 60, 70, nos Estados Unidos da América, que logo se disseminou pela Inglaterra, pela França, pela Alemanha e pela Europa toda, e hoje em dia é quase, vamos dizer, um fenômeno mundial a nível da cultura, que é isto de contar histórias sem nenhuma mediação técnica, sem nenhuma mediação também estética ou dramática, ou seja, esse ato de contar puramente, utilizando a palavra narrativa. Em Portugal, este movimento, este fenômeno surge um bocadinho mais tarde, surge no princípio dos anos 90, com um contador chamado António Fontinha, que trabalha na zona de Lisboa, e ele vai contaminar rapidamente o Alentejo, principalmente, com o Centro em Beja, na Biblioteca de Beja, com uma coisa que se chama as palavras andarilhas, que acontecem anualmente, já não acontecem anualmente, só bianualmente. Portanto, é uma coisa muito, muito recente. E o desafio, então, para mim, é olhar para esta coisa muito, muito recente, que é sempre um problema. Tem havido alguns trabalhos nesta área, principalmente da Inglaterra e dos Estados Unidos, há mais tempo, mas são olhares que se mantêm muito só no seu espaço geográfico e temporal, e, portanto, depois tornam-se incapazes de nos ajudar a pensar as outras realidades, principalmente na América Latina, que divergem muito das realidades aqui em Portugal e na Europa. Como, por exemplo, os fenômenos aqui na Europa têm-se cindido muito ao material tradicional, ou seja, os contadores de histórias cingem-se muito ao que é os contos tradicionais, os mitos de criação, as lendas urbanas ou não, mas as lendas antigas também. E na América Latina o fenômeno é completamente diverso. Os contadores centram-se nos contos da autora, que aqui os europeus até olham assim com um bocadinho de isso de contar contos da autora não é a mesma coisa que contar histórias. Portanto, há aqui uma grande discussão e, como esta teoria só tem pensado, esses fazedores de teoria só têm pensado este universo à norte, depois não nos serve para pensar o que se passa a sul e também então não nos leva a grande lado se ficamos aqui só a pensar sobre nós próprios e não possibilita o que é urgente para nós que o fazemos, como a Ana disse, o meu lugar aqui também é um pouco de fazedor e o meu olhar, portanto, visa logo o poder de pensar a prática e é preciso encontrar conceitos, nomes para as coisas que nos permitam pensar em conjunto isto que andamos a fazer às pessoas desta área. Encontrado, para mim, esse enquadramento teórico, que vai ser a parte mais difícil porque ela não existe, o ato de contar histórias oralmente, por alguma razão, como o teatro antes, por objeto efêmero que é, nunca encontrou validação na teoria e, portanto, não há de fato material, desde os clássicos, que nunca ninguém pensou no ato de contar histórias oralmente. E, portanto, o primeiro obstáculo há de ser encontrar esse enquadramento teórico é claro que há uma tendência também para fugir ao universo dos estudos do teatro assim como o teatro tentou fugir da literatura e é incurioso eu estar aqui enquadrado num bloco que se chama Literatura e Teatro os do teatro tentaram fugir aos da literatura e agora nós tentamos fugir aos do teatro mas eu creio que isso é um fenômeno que tem a ver com uma necessidade de afirmação é preciso afirmar que isso de contar histórias é diferente de fazer teatro e eu não vou por esse caminho porque não me parece pertinente porque uma das coisas mais interessantes do nosso fazer artístico de hoje é justamente as interdisciplinaridades, que é uma palavra que está na moda as coisas sem fronteiras, como vimos o Beckett, aquilo será dança, será teatro, o que é isso essas misturas são justamente as coisas que tornam isto interessante e, portanto, o meu objetivo não é, como os outros teóricos que vieram antes como o Mike Wilson, o Sobol e outros em França também já teorizaram sobre isto não é diferenciar a prática dos contadores de histórias de hoje do que fazia o Bruca, ou do que pensava o Brecht, ou do que tentou fazer o Sarrazaca, etc. com o teatro mais apostado na narrativa ou na raposódia não é fazer essa diferença, é simplesmente encontrar nomes e conceitos que possam nos ajudar a pensar o que é isso de contar histórias oralmente, presencialmente, num evento efêmero e, portanto, é mais ou menos isso o meu objetivo é encontrado esse enquadramento teórico para poder experimentar e justamente ver da eficácia desse edifício desse pequeno edifício que eu hei de conseguir criar em pouco tempo porque este é um projeto que houve dois, quatro anos no máximo já tem muito pouco tempo mas, para tentar experimentá-lo, o meu objetivo era encontrar um narrador paradigmático de cada desses fenômenos geográficos e desses contextos diferentes e tentar aplicar esse edifício na análise da prática desse contador a nível do repertório, a nível do processo criativo a nível do contexto em que se faz o espetáculo a nível da recessão e, portanto, tentar englobar um pouquinho toda a prática nessa pessoa encontrando contadores da Europa tanto do Sul como do Norte que há grandes diferenças da América do Norte tanto do Canadá também, no México também, talvez e a América do Sul e talvez ir para a Oceania, Nova Zelândia, Austrália que também tem um movimento florescente agora já há duas décadas para cá e eu acho que eu não tenho muito mais para falar ficou claro, não mais ou menos o projeto como eu digo, se venho apresentar um projeto ainda não tenho já é uma coisa que me acompanha no pensamento do fazer mas ainda não me sentei agora é que começo vou parar um bocadinho a minha prática e me sentar e tentar me ver a dar por aí e, portanto, eu acho que prefiro deixar para perguntas que possam haver talvez me ajudem a explicar melhor o que eu catento Obrigada Luís Luís Carmel Luís Carmel No seu estudo, como é que se situaria esta recente popularidade do sistema feminino e da criação vocês colocam os textos pais e amigos colocam no fundo no final os dados que vão dar também na história ou seja, a infra do que você trabalha nos contadores ou nos textos ou no tipo de textos que eles vinculam não é textual, não o meu trabalho é sobre a prática dos contadores a sua parte sim e sim, no seu trabalho situava estas práticas vejo que o stand-up comedy já é uma coisa com mais tradição e com mais já com mais sedimentado em alguns contextos de programação e culturais e tudo em Portugal, se calhar, não é uma coisa recente ou relativamente mas em outros países já é uma coisa bem bem assumida e já é uma é uma disciplina por si só e eu não não a meto nesse jardim não é? penso que é outra horta é outra coisa sim ainda que sejam ainda contem histórias claro mas isso tudo conta histórias o cinema o teatro mas creio que são disciplinas diversas há mais questões? há mais questões? eu tenho uma questão ao livro que era por causa da o Fontinha quando começou começou também com o Lalas com o Ângelo Torres e aliás o Ângelo ainda continua a contar histórias o que é que tu achas desta abertura para o universo da cultura africana por exemplo como é que tu vês isso da dinamização da própria bem houve não só em Portugal mas em todo o lado quando se começou a contar histórias não é? é preciso também surge surge num rescaldo dos anos 60 e 70 não é? portanto há muitas flores e muitos cogumelos e borboletas a mistura portanto é tudo o exoma a procura do exótico e do estranho os mitos de criação aquilo que é exótico é distante não é? vem daí os iogas e todas essas coisas tudo que é exótico e outra maneira de olhar para a realidade enfim e os contadores vão buscar desde o princípio isso vão buscar os contos africanos vão buscar os contos indianos vão buscar os contos por exemplo nas Américas vão buscar os contos indígenas do norte e do sul da América e portanto o caso do Portugal acontece uma coisa que é o Fontinha quando começa a trabalhar porque o Fontinha há que dizer ele a especialidade do António Fontinha é o único em Portugal que faz isso que marca a sua a sua especificidade em livro de repertório ele só trabalha textos de tradição oral portuguesa isso quase exclusivamente tem um ou outro conto do seu repertório para ajudar a festa mas só se dedica aos contos e trabalha muito de perto aqui com o centro até de Dona Inveira Dona Vizade do Algarve mas ele quando começa a trabalhar começa a trabalhar num contexto em que vai trabalhar com comunidades africanas com segundas e terceiras gerações de portugueses aqui vindo da África e portanto ele vai buscar esse material e é justamente aí que surge também o papel do Ângelo e do Lalacho onde são Tomêncio e o Cabo Verdeano para fazer esse trabalho mas por acaso no universo em Portugal pode-se notar assim por cima que os contadores não têm uma preferência para os contos africanos não têm em França por exemplo tem muito principalmente africanos magravinos mas em Portugal não há